Eu também imagino, acho que o mundo ia estar pequeno pra mim. Alguma loucura que eu ia fazer. Mano, eu acho que... Eu ia estar fazendo uma faculdade indo do puto com a faculdade assim, com a cara fechada. Ou eu ia ter me entregado já pro mundo. Aí mostraram que nem essas coisas eu me entendo. Se entregar como? Eu acho que eu ia estar traficando. Sou muito grato ao Conor. Não é chato, hein? Que que era chato, mano? Será que ele tem noção, assim, o Conor salvou minha vida? Quando eu encontrar ele, eu vou falar isso pra ele. Mas não parece que ele morreu, pô? Sei lá, mano. Morreu não, caralho, morreu? O bicho salvou nossas vidas e sumiu, né, mano? Ele é tipo um, mano, um passarinho, tá ligado? Ele aparece e some. Ele é tipo um anjo. Irmão, se você quer botar no Google aí, você bota, tá ligado? Ô, Ninja, você quer conversar disso, mano? Vem aí de onde o Conor me tirou. Vem aí de onde é. Não, lá do vale. Quem que ia me achar nesse fim de mundo aqui? Pera aí. O que é Conor, doutor? Ué, tu é curioso, hein, ô, brother. A conversa chegou ali já. Conor é meu pai, ô, chefe. Conor. Conor é meu pai. Conor é meu pai. Conor é minha mãe. Então por isso aí dá. Oh, meu pai. Eu soube foi. Prove o que você... Tuve foi. Joá, você vai ser. Mais um... Se você acredita